Bom pessoal, outro equipamento é essa faca da Rock Mountain, bem legal, pode ser usada para caça, para colocar num sítio, não é uma faca de porte simulado, porque ela é um pouquinho grossa e chama muita atenção, mas é uma faca que você usa num sítio, numa fazenda, numa caçada, uma coisa assim, tá? Ela vem com essa coronha em nylon aqui, coronha não, desculpa, esse coldre em nylon, tá? De pino e ela é bem bonita, tá? É a série Bucking, cabo de madeira, um pouquinho mais grosso que os outros, uma lâmina mais forte, tá? Ela é muito bonita, muito legal, tem uma anatomia de pegada também bem legal, tá? Pegando só no cabo, encaixando na lâmina. Ela é bem gostosa de ser usada, tem um fio muito bom também. Faca, bem legal. Outra diferença é que o aço dela não é o 440 ou o 480, é um pouco mais reforçado. Bem legal essa faca. Testado e aguenta. É isso aí. Faca Bucking da Rock Mountain, cabo de madeira, aço 480, só lâmina sem serra, bem legal. Valeu!